apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa, recebendo as seguintes correspondências, o ofício do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor de Operação Norte da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em resposta ao requerimento número 1.254, informando que a qualidade da água distribuída em Montes Claros está de acordo com a portaria de portabilidade estabelecida no anexo 20 da portaria de Consolidação do Ministério da Saúde. Sobre os parâmetros agrotóxicos listados na portaria, a Copasa contratou o laboratório Oceanos, Oceanos, para a realização das análises que estarão disponíveis até o dia 30 de setembro. O ofício do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Planejamento e Gestão, em resposta ao requerimento 1.523, informando que os recursos do IPSEG vinculados à conta única do Estado são liberados mediante disponibilidade de caixa e que o montante da dívida de recursos não liberados é de 372 milhões. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os relatores. Projeto 515, 2015, primeiro turno, deputado Carlos Pimenta. 689, 2015, no primeiro turno, deputado doutor Wilson Batista. 5.455, 2018, no primeiro turno, deputado Carlos Pimenta. E 1.040, no primeiro turno, deputado Wilson Batista. Passa essa primeira fase da ordem do dia, que cumpre a discussão e a votação de parecer sobre oposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.508, 2017, primeiro turno, que dispõe sobre o descarte de lixo cortante no âmbito do Estado. O autor é o deputado Alencar das Fogueiras Júnior, relator, o deputado doutor Wilson Batista. Com a palavra o relator para fazer a leitura do relatório. Pois não, presidente. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, Projeto de Lei nº 4.508, 2017, dispõe sobre o descarte de lixo cortante no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição apreciou preliminamente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do Regimento Interno. De acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, o artigo 24 da Constituição Federal determina que a conservação da natureza, a defesa do solo e dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente em matéria de competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a emenda nº 1, com o propósito de esclarecer que a obrigação de que trata o projeto aplica-se somente aos contratos celebrados após a aprovação e sanção da proposição. Concordamos com o posicionamento daquela comissão. No entanto, com a finalidade de utilizar os termos mais adequados, apresentamos a subemenda nº 1, a emenda nº 1, para substituir os termos lixo cortante por resíduo pérfluo cortante e kits ou sistemas por recipientes coletores. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.508, 2017, no primeiro turno, com a seguinte subemenda nº 1, a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Desse o artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Deverão ser instalados recipientes coletores para o descarte de resíduo pérfluo cortante nos banheiros públicos situados em aeroportos, rodoviárias e equipamentos de infraestrutura em transporte pertencentes ao Estado. Parágrafo único. A obrigação de que trata o caput desse artigo aplica-se somente aos contratos celebrados após a aprovação desta lei. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório do deputado doutor Wilson, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Projeto de lei nº 4.734, 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória da neoplasia maligna no Estado de Minas Gerais e das outras providências, o autor é o deputado doutor Wilson Batista, relator, deputado doutor Elita Arquínio, que tem a palavra. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, o projeto de lei nº 4.734, 2017, expõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória da neoplasia maligna no Estado de Minas Gerais e das outras providências, e foi distribuído às comissões de condições de justiça e de saúde. Na fundamentação, o projeto em estudo visa instituir a obrigatoriedade da notificação compulsória dos casos confirmados da neoplasia maligna, bem como do estágio clínico da doença, especificando o tamanho do tumor primário, linfonodo e metástase, conforme o sistema internacional TNM. O autor justifica que a instituição da notificação compulsória da neoplasia maligna dará mais agilidade na identificação de casos confirmados, possibilitando a implantação imediata de ações públicas de prevenção e tratamento. Além disso, argumenta que o registro pode contribuir para o planejamento da Polícia de Saúde Pública. Aqui, a fundamentação específica, ela visa a vigilância sanitária, portaria da MSGM e toda uma exigência sistemática com relação à oncologia. E é muito bem-vindo. E, diante do exposto, entendemos aqui que não há vício de iniciativa, e, diante do exposto, entendemos que a medida proposta pelo projeto pode contribuir para a saúde pública, pois visa notificar os casos de câncer à autoridade de saúde, permitindo iniciar o tratamento do paciente, o mais precocemente possível, e, assim, contribuir para a sua cura. Diante do exposto e das razões aduzidas, muito bem fundamentadas, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir representada, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, o substitutivo número 2 apresenta o inciso 5º ao artigo 28 da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, artigo 28 da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar acrescido do inciso 5º. Inciso 5º, neoplasia maligna, de acordo com as normas da Secretaria do Estado da Saúde, artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, em discussão, relatório, para discutir, deputado doutor Wilson. Aqui, só para explicar a importância desse projeto, doutor Eli, porque a gente sabe que muitos casos de neoplasias malignas são diagnosticados fora dos hospitais oncológicos. E, às vezes, eles nem são encaminhados ao hospital oncológico, porque o hospital geral onde atendeu, a doença era avançada, o paciente vem a óbito, ou, às vezes, o paciente nem tem uma indicação mais de um tratamento oncológico devido ao estágio avançado da doença. Então, esses pacientes não são encaminhados aos hospitais oncológicos. Então, muitos casos são subnotificados. Tem pacientes morrendo de câncer em hospitais gerais que a Secretaria de Saúde, e ninguém fica sabendo. Então, a gente viu aí, recentemente, o Tribunal de Contas da União fez um estudo mostrando que 70% dos pacientes com câncer hoje no Brasil são tratados em estágio 3 e 4, ou seja, em fases avançadas. Agora, nós tivemos que esperar o Tribunal de Contas da União fazer um relato desse para que a sociedade médica, que a Sociedade Brasileira de Cancerologia, que as ações públicas tomassem esse conhecimento. Então, isso é um absurdo. Eu acho que todo hospital hoje que confirma um diagnóstico de câncer tem que fazer a notificação para a gente ter a real clareza da incidência do câncer hoje, não só no Estado de Minas Gerais, como no Brasil, para saber a incidência, a mortalidade e o número de casos avançados. Então, foi essa a intenção do projeto, a notificação compulsória. Continua a discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado. Projeto de Lei 4.953, de 2018, deputado Carlos Henrique, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 22.620, 27 de junho de 2017, que trata das medidas de controle e da proliferação de mosquitos transmissores da dengue e das outras providências. Com a palavra, o relator, deputado Doutor Wilson. Excelentíssimo, senhor presidente. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto nº 4.953, de 2018, de autoria do deputado Carlos Henrique, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 22.620, de 2017, que trata das medidas de controle e da proliferação de mosquitos transmissores da dengue e das outras providências. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja a proposição encaminhada da Fundação Hemominas, para que informe esta casa sobre a eficácia e a viabilidade da realização de testes laboratoriais para o diagnóstico de infecção pelos vírus Zika e Chikungunya em doadores de sangue e a estimativa do impacto orçamentar e financeiro de adoção dessa medida. Em discussão... Esse é o requerimento de diligência. Muito bem. Em votação, requerimento do deputado doutor Wilson, os deputados que aprovam, e o manejo como se encontra, aprovado. Projeto de Lei nº 350, de 2019, do deputado Gustavo Valadares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuita do teste do reflexo vermelho, teste do olhinho, em crianças S nascidas no Estado. O relator, deputado doutor Paulo, na sua ausência, nós redistribuímos a relatoria ao deputado doutor Jean Freire, e solicitamos que o mesmo está em condições de emitir o seu policia. Sim, senhor presidente. De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei nº 350, de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do teste do reflexo vermelho, teste do olhinho, em crianças recém-nascidas no Estado. O projeto de estudo pretende instituir a realização gratuita do teste do reflexo vermelho em recém-nascidos no Estado. O teste do reflexo vermelho, ou teste do olhinho, é um teste simples, que deve ser realizado preferencialmente nas primeiras 48 horas de vida de criança, com o fim de detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma, convênio e outros problemas. Na prática, cada olho é examinado separadamente. O resultado é considerado satisfatório quando for observado um reflexo avermelhado na pupila, o que indica que não houve obstáculo para a passagem de luz. Na presença de doenças oculares, esse reflexo pode não ocorrer ou estar diminuído. Aparentemente, uma cor esbranquiçada. Senhor presidente, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 352, de 2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, em certa discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Projeto de lei nº 376, de 2016, de 2019, em primeiro turno, que dispõe sobre ações de prevenção à gravidez precoce e do atendimento à adolescente grávida. O projeto é de nossa autoria, e o relator deputado Elita Arquino passa presidência ao doutor Wilson Batista. Aparecer para o primeiro turno, projeto de lei nº 376, de 2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe prevê que o Estado desenvolverá ações de prevenção à gravidez precoce e de atendimento à adolescente grávida, tais como realização de campanhas assistenciais, assistência à ginecologia e durante o pré-natal, parto e puerpério, além de acompanhamento psicológico. Prevê ainda a flexibilização do horário escolar para adequá-la às exigências da gravidez e da maternidade. A gravidez na adolescência tem sido muito debatida nos últimos anos na América Latina, onde a taxa média de fecundidade adolescente é de 64 nascimentos para cada mil adolescentes. Na Europa, essa taxa é bem menor. Na França, por exemplo, são seis grávidas para cada mil adolescentes. E na Alemanha, são oito. Mesmo em países em desenvolvimento de outros continentes, a taxa de fecundidade adolescente é bem menor do que nos países da América Latina. Na Índia, são 28 nascimentos para cada mil adolescentes e na Rússia, 27. Comparado com o Brasil, que é 64, é difícil. Segundo informações extraídas do site da ONU, a taxa de gravidez de adolescente da América do Sul é essa. O Brasil apresenta a sétima maior taxa de gravidez adolescente da América do Sul, com 65 gestações para cada mil meninas entre 15 e 19 anos, superando a taxa média na América Latina, segundo dados relativos ao período de 2006 a 2015, divulgados em 2017 pelo Fundo de População das Nações Unidas. Ainda de acordo com a ONU, de cada cinco bebês que nascem no Brasil, um é filho de mãe adolescente de cada cinco adolescentes grávidas. Três não trabalham nem estudam. Sete em cada dez são afrodescendentes. Sete em cada dez. A escravidão está aí também, na gestação dos adolescentes. E praticamente a metade mora na região nordeste. Isso aqui é triste. Apesar de a taxa de fecundidade ainda ser alta entre os adolescentes, houve uma queda de 17% no número de adolescentes grávidas no Brasil, segundo dados preliminares do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, no período de 2004 a 2015. De acordo com o sistema, a redução no número de gravidez precoce estaria relacionada à expansão da estratégia da saúde da família, ao maior acesso a métodos contraceptivos e ao programa Saúde na Escola, que desenvolve ações de informação e educação em saúde. A gravidez precoce traz riscos para a saúde física e mental da mãe e do bebê também, pois, na pré-adolescência e na adolescência, o corpo das meninas ainda está se adaptando às mudanças hormoniais e ao desenvolvimento dos órgãos e ainda não se encontra completamente maduro para a gestação. Entretanto, os riscos psicossociais são os maiores, uma vez que, normalmente, a gravidez na adolescência não é planejada e a vida escolar e a atuação futura no mercado de trabalho da mãe podem ser afetados. O fenômeno ocorre, principalmente, entre adolescentes e pré-adolescentes mais pobres, que, muitas vezes, não têm acesso à educação sexual nem ao serviço de saúde reprodutiva. algumas dessas adolescentes chegam até a gravidez, chegam a engravidar voluntariamente por não terem perspectivas de futuro que vão além da maternidade. A falta de informação e de educação sexual, tanto na escola como na família, assim como o machismo e o moralismo em relação à sexualidade feminina, contribuem para o agravamento do problema. Uma das pesquisas mais importantes sobre o parto e nascimento no país foi o inquérito Nascer no Brasil. Isso é difícil. É deprimente para todos nós. Realizado entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012, coordenado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Um dos seus objetivos era analisar a atenção à gestação e ao parto no Brasil e seus principais desfechos. Segundo os dados levantados, dois terços das adolescentes declararam que sua gravidez não era desejada e 3,4% disseram ter tentado interrompê-la. O Ministério da Saúde segue a convenção editada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que delimita como adolescência o período entre 10 e 19 anos. O órgão tem implementado ações que ampliam as oportunidades em educação e em saúde com foco no direito sexual e direito reprodutivo para as adolescentes. Além disso, o Ministério tem trabalhado com a promoção, proteção e recuperação da saúde de adolescentes e jovens e vem sensibilizando os gestores da saúde no âmbito municipal e estadual para que adotem uma abordagem mais sistêmica das necessidades dessa população. Outra iniciativa do órgão é a distribuição gratuita das cadernetas de saúde de adolescentes que contam com versões masculina e feminina e contém informações relativas ao direito do adolescente à assexualidade, bem como sobre como buscar atendimento em casos de gravidez. Além dessas medidas, o SUS distribuiu contraceptivos de diferentes tipos no serviço de atendimento à população, inclusive aos adolescentes. Quanto à legislação federal que trata da gravidez precoce, mencionamos a lei nº 6.202 de 75, que atribui a estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo decreto Lei nº 1044-69 e das outras providências. A norma prevê que, a partir do oitavo mês de gestação e durante três meses, a estudante grávida poderá compensar as ausências às aulas mediante exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento. No âmbito do Estado, há algumas iniciativas que versam sobre assistência à gravidez e à saúde reprodutiva, mas sem tratar especificamente da adolescente, como é o caso da lei nº 23.175 de 2018, que dispõe sobre a garantia de atendimento humanizado à gestante e parturiente e à mulher em situação de abortamento para prevenção da violência na assistência obstétrica no Estado, da lei nº 22.422 de 2016, que estabelece objetivos de diretriz para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado, e da lei nº 11.335 de 93, que dispõe sobre assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem. Essa última norma prevê a realização de programas de orientação sexual, bem como o apoio ao planejamento familiar, esclarecimento sobre a utilização de métodos contraceptivos e capacitação de recursos humanos na área da saúde reprodutiva. Considerando que o tema do projeto é extremamente relevante no que se refere à saúde, pois pode contribuir para a ampliação do acesso de adolescentes grávidos ao serviço de saúde pública e para informações relativas à sexualidade, vida reprodutiva e métodos contraceptivos. Entretanto, considerando mais oportuno ampliar o seu escopo, que em nosso entendimento deveria abranger não apenas a gravidez precoce e sua prevenção, mas a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens como um todo, uma vez que não apenas o número de casos de gravidez precoce tem aumentado, mas também o de infecções pelo vírus de HIV e de outras infecções sexualmente transmitidas. A Constituição de Justiça transmissíveis. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade e constitucionalidade com o substitutivo número 1, que apresentou, em nosso entendimento, o substitutivo aperfeiçoou o projeto, mas traz inadequações no que se refere à política de saúde atualmente desenvolvida. Além disso, julgamos desnecessário prever a flexibilização do horário escolar, tendo em vista que já há norma federal tratando do tema, conforme mencionado anteriormente, a partir do oitavo mês. Com a finalidade de ampliar o escopo do projeto e adequá-lo à legislação vigente, apresentamos o substitutivo número 2 ao final desse parecer. Conclusão, diante do exposto das razões aduzidas assim, bem feita, analiticamente com relação a esse projeto, o projeto de lei número 376, barra 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Então, opinamos pela aprovação com o substitutivo número 2, que estabelece diretriz para as políticas e ações em saúde sexual reprodutiva direcionadas para adolescentes e jovens na rede pública de saúde. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, na implementação de políticas e ações em saúde sexual e reprodutiva direcionadas a adolescentes e jovens na rede pública de saúde, serão observadas as seguintes diretrizes. Primeiro, divulgação de informações relacionadas à sexualidade e à vida reprodutiva que contribuem para que adolescentes e jovens possam tomar decisões saudáveis relativamente à sua vida sexual. Inciso 2, desenvolvimento de ações educativas integradas à escola sobre os direitos sexuais e reprodutivos, as opções de métodos anticoncepcionais, os riscos de infecções sexualmente transmissíveis e as formas para a sua prevenção, os riscos da gravidez na adolescência e sobre outros temas importantes para esse público. Inciso 3, divulgação de dados sobre gravidez na adolescência no Estado. Inciso 4, divulgação de informações sobre técnicas de reprodução assistida, respeitando a vontade desse público e de ter filhos. Inciso 5, promoção de orientação de adolescentes e jovens, bem como de seus pais e familiares na prevenção da violência doméstica e sexual. Inciso 6, promoção da qualidade profissional para atender adolescentes e jovens na rede pública de saúde. Inciso 7, ampliação do acesso de adolescentes e jovens ao serviço de saúde, garantindo a integralidade no atendimento sem discriminação e respeitando sua privacidade. Inciso 8, ampliação da oferta de testes rápidos e de aconselhamento sobre sífilis, HIV, AIDS, com especial atenção aos adolescentes e jovens que apresentam maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Inciso 9, desenvolvimento de estratégias para aumentar a cobertura vacinal da hepatite B e da vacina contra o HPV. Inciso 10, garantia de assistência ao serviço de saúde aos agravos por abortamento inseguro, assegurando a proteção das adolescentes e jovens contra qualquer tipo de discriminação. Estou observando o problema da discriminação. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, senhor presidente. É discussão relatória. Parabenizo aqui a autoria do projeto doutor Carlos Pimenta, a relatoria também do deputado Elita Arquini, um projeto muito abrangente, porque não trata só da prevenção da gravidez precoce e do atendimento à adolescente, mas também aborda uma série de um contexto de como essas adolescentes hoje vivem dentro da sociedade e o apoio que elas devem ter também no acompanhamento dessa gravidez. então agora colocamos aqui em votação, não, em discussão, o parecer de primeiro turno sobre o projeto de lei 376-2019. Ah, você vai falar. Eu, antes do... Para discutir, deputado Carlos Pimenta. Doutor Lee, usar novamente a palavra. Primeiro eu quero... Tão importante quanto o projeto foi o relatório apresentado pelo deputado doutor Elita Arquini. Talvez essa tenha sido uma das pouquíssimas e raras ocasiões em que nós assistimos aí a leitura de um parecer na sua integralidade. Vieram dados, o doutor Eli, ele procurou se aprofundar em dados estatísticos, mostrando a importância desse acolhimento às nossas adolescentes, não só na gravidez, mas, principalmente, no seu ciclo reprodutivo, nesse momento de vida em que a adolescente passa por tantas dificuldades, tantas incertezas e tantas inseguranças, mostrando, mais uma vez, que os índices, eles incidem muito mais nas pessoas mais pobres, nas adolescentes negras, isso chama atenção para que a gente possa fazer uma legislação voltada não só para o atendimento, mas para que a gente passe a refletir por que isso está acontecendo. Eu estava lendo um livro de um autor francês chamado Christopher Dauphin. Ele fala sobre a loucura do trabalho, a loucura da vida, e ele mostra que nós ainda temos no mundo os guetos, e que são habitados principalmente por categorias menos assistidas, trabalhadores mais simples, que ganham os menores salários, e mostra que isso aí é a incidência desse modo vivente desses trabalhadores na sociedade e também nos seus trabalhos. São as pessoas mais susceptíveis a ser dentro de trabalho e são as pessoas mais susceptíveis a apresentarem índices alarmantes de promiscuidade, de falta de informações, de gravidez em pessoas cada vez mais novas, meninas de 11 anos, 12 anos já grávidas, a prostituição infantil. Então, mostra tudo isso e traz a reflexão para que as sociedades mais desenvolvidas passam verdadeiramente a se preocuparem com essas pessoas que moram nas periferias, que ocupam os piores trabalhos e que, por falta de informação, essas pessoas passam pelas maiores dificuldades. Então, esse projeto é um projeto que nós queremos chamar a atenção de Minas Gerais para o Brasil. eu acho que nós temos que fazer uma legislação, talvez o projeto ele poderia ter algum acréscimo, eu fiquei assim, eu não sabia, por exemplo, essa questão da flexibilidade do horário de escola, eu achava que deveria conter no projeto, mas, geralmente, cito, a legislação federal, embora eu acho que a redundância nesse caso, com todo respeito, seria interessante para que a gente chame a atenção também dos nossos professores, diretores, das pessoas que detêm a legislação educacional nas suas mãos para que possa efetivamente criar um ambiente mais adequado, situações também mais adequadas para que essas jovens possam efetivamente ver na escola um ponto de apoio, porque a tendência é essa, a pessoa engravida muitas vezes afasta da escola, eu não tenho tempo para ir para a escola, os horários são inflexíveis, não há um atendimento personalizado para mim, eu não faço parte da importância deste momento, ninguém se importa comigo, e muitas vezes isso faz com que haja um afastamento dessas jovens da escola. Mas, eu acho que o projeto foi muito abrangente, ele foi aperfeiçoado, e, mais uma vez, eu quero cumprimentar o doutor Eli pela grandeza do seu relatório. O doutor Eli, para mim, ele é uma referência muito grande, quando eu cheguei aqui há tantos anos atrás, o doutor Eli já estava aqui na casa, e, não só como parlamentar, mas como médico e como amigo, então, eu fico muito honrado com o seu relatório, com as suas palavras, com o seu cuidado, em promover um relatório tão bonito como esse, e nós vamos tentar fazer com que esse projeto ele possa ser votado o mais rapidamente possível. Esse projeto já está na casa do doutor Eli há cinco anos, e sempre eu tentando colocá-lo em pauta, e nunca tive oportunidade, nunca tive um acolhimento como eu tive por parte de vossa excelência. Então, muito obrigado pelo relatório, parabéns pelo relatório, e nós esperamos que esse projeto ele possa, efetivamente, chamar a atenção dessas autoridades, do governo do Estado, para uma política voltada para as adolescentes grávidas, e, muito mais do que isso, o acolhimento a essas adolescentes grávidas. Eu quero aqui também, sem falso elogio, elogiar e louvar esse projeto proposto pelo deputado Carlos Pimenta, que também milita na casa há muitos anos, como médico, como todos nós, sentimos muito o problema existencial das pessoas, como um todo, multidimensional, dentro do conceito de bem-estar, de saúde. Esse projeto, para mim, representa um espelho da vida da adolescente, que também não é muito diferente. Lógico, a faixa etária influi muito. E esse relatório retrata que nós temos que estudar um pouco a espécie, a espécie humana, sob a ótica dos instintos, o indivíduo, a família e a comunidade, a grande comunidade. Até acho que esse nome, sociedade, é meio pesado, porque fica parecendo que há uma sociedade em torno do que acontece aí, os privilegiados e os desterrados da terra, que são, existe um livro, os desterrados da terra, sobre os africanos, descendentes, os afrodescendentes, o mundo inteiro fez dos afrodescendentes escravidão. Toda colonização europeia, ela tinha como fonte de trabalho a parte muscular, intelectual, eneca. Quer dizer, sempre o estudo, a discriminação com relação aos afrodescendentes foi muito grande. E está claro aí que nós precisamos mudar a política existencial, a política do governo. Olha aqui os restos a pagar na educação e na saúde. Que dificuldade. Precisa dar escândalo para ver se aprova. Porque, na verdade, nós vivemos num país extremamente com uma visão mercantilista, linear no aspecto neoliberal. É bom, é importante o liberal. A própria socialdemocracia, ela tem três tendências. Mas nós estamos precisando repensar o nosso sistema. só esse neoliberalismo de predomínio de poucos sobre muitos, isso aqui está mostrando que os afrodescendentes, você viu a porcentagem de problemas na afrodescendente, nas estatísticas, e principalmente o povo mais pobre. E nós estamos caminhando para a linha da miséria. Então, esse projeto, você foi muito feliz, que ele retrata a vida da adolescente. As discriminações, as dificuldades, a falta de educação, os desníveis e as diferenças financeiras, falta de emprego, um monte de coisa, além dos problemas da saúde pública, que nós precisamos melhorar mesmo. Nós estamos aqui para isso, lutando há muitos anos, mas, quem sabe, nós podemos agora, como virou uma página, logicamente, vai ser muito difícil, pelo que a gente percebe, mas nós temos que levar uma trincheira aqui nas comissões da saúde, nas comissões da Assembleia, principalmente no que tange saúde e educação. Acho que nós estamos lá na fiscalização financeira também, pensando numa ecologia da ação política, ecologia da ação política, um equilíbrio das nossas ações dirigidas principalmente às nossas políticas públicas de compensação social. E esse projeto aqui é o retrato das dificuldades, das discriminações no Brasil. Você está muito certo. Acho que tem que louvar a sua proposta, que ela despertou uma coisa que Minas Gerais pode chamar a atenção do Brasil. Parabéns para você. Obrigada, professor. Parabéns aí ao autor Carlos Pimenta, a grandeza da relatoria do deputado Elita Arquínio e coloca o projeto em votação. Para discutir, doutor Jean. Na verdade, eu queria parabenizar o relator, o nosso nobre colega decano aqui nessa casa. É bonito a gente ver um relatório comentado. Volto para o parágrafo, ele fazia um comentário das suas opiniões. Muito interessante isso. e parabenizar o autor do projeto. Pena que esse projeto ficou cinco anos, como vossa excelência coloca. Nós temos projetos aqui nessa casa, vossa excelência, daqui a mais tempo, mas eu tenho um projeto aí que já está fazendo um mandato, digamos assim, tem quatro anos que está aí. Já está fazendo aniversário. E muitos que têm a ver, que somam com esse projeto do deputado Carlos. Eu acho que os dados apresentados por vossa excelência mostram realmente a prova que existe discriminação, racismo, são as jovens negras que mais deparam com o problema. Nós apresentamos um projeto há pouco tempo, deputado Carlos e colegas, que eu acho que vem de encontro a esse projeto seu, que é uma somatória, talvez. Ele foi até noticiado há poucos dias atrás pelo jornal Tempo, que trata sobre a questão do atendimento pós-gravidez a essas crianças, inclusive nas escolas onde as mães estudam, com a possibilidade de, não só escolas públicas, mas as escolas particulares também, de ter atendimento a essas crianças, desde escolas de segundo grau até a universidade. Nosso projeto trata disso. Então, na verdade, minha fala é mesmo para parabenizar o relator e parabenizar o companheiro Carlos Pimenta. Todos nós aqui somos médicos e acho que eu, que atuo no interior, mais interior ainda, mas Vossas Excelências também já passaram por isso, acho que não tem nenhum obstetra aqui, mas, quando nós atuamos no interior, nós temos que ser de tudo. E quantos adolescentes eu já passaram por minhas mãos para fazer o parto, adolescentes de... Já fiz parte de adolescentes de 12, de 13 anos de idade. E parece... O sentimento que nós temos é que essa adolescente perde a infância, perde essa adolescência. Muitas vezes parece ali uma criança brincando com uma boneca. Então, parabenizo. E, vindo de onde veio o deputado também, o norte de Minas, e o nordeste de Minas, é uma das regiões que mais deparam com esse assunto. Parabéns pelo projeto. Em votação, o parecer do projeto de lei nº 376, de 2019. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Carlos I. Muito obrigado, doutor Wilson. Projeto de lei nº 615, de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativa de suicídio e autoexterminação. Autora, deputada Ione Pinheiro, e o relator, o deputado doutor Wilson Batista. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição de Justiça apreciou a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as emendas nº 1 e 2 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei em análise visa instituir a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e a automutilação. A proposição estabelece nos artigos 1 e 3 os procedimentos que devem ser seguidos para essa notificação. O artigo 2 determina que a notificação compulsória desses casos tenha caráter sigiloso e obriga as autoridades que forem notificadas a manterem sigilo. Por fim, trazem penalidades para os casos de descumprimento das disposições da lei. A omissão de notificação de doença é considerada crime pelo Código Penal brasileiro, Decreto de Lei nº 2.848, de 1940. O artigo 269 do Código tipifica esse crime como deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. A pena para esse crime é de detenção de seis meses a dois anos e multa. O Ministério da Saúde publicou um documento intitulado Instrutivo com orientações para o preenchimento da ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada com o objetivo de subsidiar os profissionais para preenchimento da ficha individual de notificação. Por fim, a Lei Federal nº 3.819 de 2019 que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio a ser implementada pela União em cooperação com os Estados e o Distrito Federal. Determina no artigo 6º que os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de notificação compulsória. De acordo com a norma, os estabelecimentos de saúde público e privado devem notificar as autoridades sanitárias e os estabelecimentos de ensino público e privado ao Conselho Tutelar. A lei considera como violência autoprovocada o suicídio consumado, a tentativa de suicídio e o ato de automutilação com ou sem ideação suicida. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, considerou que a matéria cuida da proteção à saúde e, portanto, se encontra no rol de competência legislativa estadual de acordo com o disposto no artigo 24 da Constituição da República. Além disso, julgou que não há vício de iniciativa para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria. No entanto, a Comissão apresentou duas emendas para compatibilizar as disposições do projeto à legislação vigente. A emenda número 1, que estende a obrigatoriedade de notificação compulsória para os profissionais de educação do Estado, conforme preceitua a Lei Federal nº 3.819, de 2019. A emenda número 2 suprime o artigo 5º do projeto por tratar de matéria penal, que é de competência privativa do Legislativo Federal. Concordamos com o posicionamento daquela comissão. Entretanto, julgamos mais adequado alterar a Lei nº 3.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, já que, em seu artigo 28, estão enumerados os eventos em saúde suspeitos ou confirmados, que devem ser compulsoriamente notificados ao SUS. Dessa forma, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo nº 1, com a finalidade de incluir no Código de Saúde o dispositivo para determinar que casos de automutilação e de tentativa de suicídio sejam de notificação compulsória. No substitutivo, não incorporamos o conteúdo das emendas nº 1 e 2, pois elas só fazem sentido em relação ao projeto na forma original. Já em relação ao projeto na forma do substitutivo nº 1, as emendas perdem o objeto, devendo, portanto, serem rejeitadas. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 615-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição das emendas nº 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Com a aprovação do substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as emendas nº 1 e 2. Substitutivo nº 1, acrescenta o inciso 5º ao artigo 28 da lei nº 3.317, de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 28 da lei nº 3.317, de setembro de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. inciso 5º. Violência autoprovocada como a mutilação e a tentativa de suicídio, de acordo com as normas da Secretaria de Estado de Saúde. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O que é o parecer, senhor presidente? Em discussão, parecer, em votação, os deputados que a própria Maneça conseguiu outro aprovado. Na segunda fase, vamos promover agora a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. requerimento nº 2.796, em turno único, que é da Comissão de Direitos Humanos, requer seja encaminhado ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária pedir providências para que procedam à discussão sobre a restrição para doação de sangue elencadas na portaria nº 158, de 2016, do Ministério da Saúde, que redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, especialmente disposto no inciso 4, do artigo 64. Em discussão, requerimento e votação dos deputados que aprovam o Maneça com o segundo, aprovado. Requerimento 2.870 da Comissão de Trabalho e Previdência e Ação Social requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vista a viabilizar o cadençamento de um cirurgião especialista em implante de membros em um dos hospitais do município de Ubar para atendimento pelo SUS. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneça com o segundo, aprovado. Requerimento 2.871 de 2019 da Comissão de Trabalho e Previdência requer seja encaminhada à Secretaria de Municipal de Saúde e de Ubar pedido de providência para ampliar o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde do município para melhor atender os trabalhadores. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como segundo, aprovado. Requerimento 2.938 de 2019 da deputada Sheila, delegada Sheila, requer seja encaminhada a Companhia de Saneamento Municipal, sesama de juiz de fora, pedido de providências para que seja retomado com urgência o fornecimento de água no distrito de Caeté, nesse município. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneça como se conta, aprovado. Requerimento 3.031 de 2019 da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para ampliar o acesso dos recém-nascidos aos exames que integram a triagem neonatal do Estado. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneça como se conta, aprovado. Comissão de Direitos Humanos, requerimento 3.077, requer seja formulada manifestação de repúdio à Secretaria de Saúde pelo encerramento dos atendimentos de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, localizado na região noroeste de Belo Horizonte. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 3.117 do professor Wendel Mesquita, requer seja formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região pelos 50 anos de regulamentação das provisões de fisioterapia e terapia ocupacional no país. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Depende. Requerimento para ser votado no dia de hoje da deputada delegada Sheila, a deputada que subscreve a que a de vossa excelência nos termos do artigo 62 do inventário seja encaminhada a escritura do Espírito de Saúde de Juiz de Fora pedido de informações sobre os motivos da demora da retomada do atendimento de urgência do Hospital João Penido na cidade de Juiz de Fora e a previsão para o retorno desse tipo de atendimento. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Andréia, e quem é isso aqui? E do deputado repórter Rafael Martins. A deputada e o deputado que isso subscreve requerem que seja formulada manifestação de repúdio à Secretaria Estadual de Saúde pelo encerramento dos atendimentos de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, localizado na região noroeste de Belo Horizonte. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao secretário Carlos Eduard Amaral Pereira da Silva na Secretaria de Estado da Saúde. Eu ponho em votação o requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado, doutor Wilson. Eu faço coro a esse repúdio porque, você vê, num momento onde a urgência e a emergência estão passando por uma série de dificuldades dentro do Estado, fecha-se um hospital histórico que já prestou esse trabalho há muitos anos com a proposta de abrir um centro oncológico para fazer tratamentos paliativos. Então, é um investimento onde você sabe que o resultado para os pacientes é muito menor do que continuar tratando de urgência e emergência. Mas é que parece até proposital, presidente. Hoje, tratamentos oncológicos, paliativos, onde é extremamente caro para o Estado e que dá pouco resultado para os pacientes é o que não tem fila nenhuma no Estado de Minas Gerais e nem no Brasil. E há um dado importantíssimo para vocês terem uma reflexão. A quimioterapia no total da oncologia consome 70% do orçamento da oncologia. E você sabe o que tratamento com quimioterapia altera de mortalidade? Praticamente nada. Altera apenas 3 a 4% da sobrevida. Então, você imaginar, você colocar cerca de 100 pacientes em quimioterapia, cerca de 100 pacientes em quimioterapia, para beneficiar, alterar a sobrevida em apenas 3 a 4%. Então, e como é que não existe fila para esse tipo de tratamento? Vai colocar o S. Que não altera quase nada no dia a dia dos pacientes que têm esse tipo de doença, enquanto que a urgência e a emergência um paciente pode morrer, caso não tenha um atendimento em 24 horas, ele se agrava, ele vai ao óbito, fecha a urgência e a emergência e abre um centro de oncologia. Então, é um absurdo. É a contramão de quem hoje administra o SUS, eles trazem propostas do que já está ruim piorar. Então, eu acho isso um absurdo aqui no Estado de Minas Gerais. Eu também faço cor a esse repúdio. É um hospital que teria que ser fortalecido, melhorar a urgência e a emergência, ampliar outro tipo de atendimentos, mas não fazer um tratamento, essa proposta como está sendo feita aí. Continuo em processo de votação. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado doutor Wilson, também subscrito por nós e pelo deputado doutor Jean Freire e o deputado Alito Arquínio, os deputados que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do parágrafo 100 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre as razões da suspensão da oferta de exames de mamografias em unidades móveis do Estado em votação. Presidente, para encaminhar aqui, esse requerimento, olha só, uma outra situação assim que a gente fica até extremamente preocupado como é que está sendo conduzida essa secretaria de saúde no Estado. Já tem relatos, já tem trabalhos mostrando que 70% das mulheres hoje não têm acesso a mamografia no Brasil. 70%. Ou seja, a cobertura com mamografia que é o principal exame hoje para a prevenção e o rastreio do câncer de mama é a mamografia. Está sendo, a cobertura é de apenas 30%, doutora Elita Acuim. A cobertura de mamografia no Estado de Minas Gerais não chega a 30%. E o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde é de que seja pelo menos 70% de cobertura. Nós não estamos fazendo 30%. Tem um programa que é a prevenção do câncer com as mamografias móveis, que é até uma lei da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que o rastreio do câncer de mama em Minas seja feito com as mamografias móveis. É um programa que tem a condição de fazer o rastreio em todo o Estado. Um programa que estava dando excelente resultado. Tem relatos demonstrando que quase 50% das regiões mais pobres de Minas Gerais o rastreio estava chegando a 50% das mulheres. No Vale do Jequitian, no norte de Minas, o rastreio chegou a fazer uma cobertura de 47%. Ainda abaixo do ideal que é de 70%. O que o Estado faz? Vai lá, acaba com o programa de rastreio das mamografias móveis e propõe distribuir mamógrafos para os municípios do interior de Minas Gerais. O Inca também já fez um trabalho quanto a isso, mostrando que o Brasil tem o dobro do número de mamógrafos necessário para fazer a cobertura. Só que esses mamógrafos vão para municípios pequenos, eles ficam obsoletos, não tem condição de manter uma equipe técnica que é o radiologista, que é o técnico em radiologia para fazer esses exames, acaba levando o mamógrafo um investimento alto e que não faz sequer uma mamografia. Quantos mamógrafos nós temos espalhados em Minas Gerais que nunca fez uma mamografia? E agora recolhem esses mamógrafos todos estragados e propõem redistribuir novamente mamógrafos. É a cultura da nossa medicina, da nossa Secretaria de Saúde. É distribuir ambulâncias, é distribuir mamógrafos, mas assistência mesmo, cobertura, nada. Baixaram, aumentaram o diagnóstico precoce do câncer de mama até hoje, não conseguiam. Não, é um outro absurdo. Hoje, encerrar esse programa de prevenção através das mamografias móveis. Eu acho que a Comissão de Saúde tem que fazer uma reunião com o Secretário de Saúde do Estado e com o Governador do Estado, mostrando o real papel dessas mamografias para melhorar essa cobertura da prevenção do câncer de mama. Em votação, esse requerimento, nós vamos colocá-lo em votação na manhã de hoje também, e por ser de autoria da comissão toda, em votação, os deputados que aprovam com 50 aprovarem. Requerimentos que serão recebidos da deputada Beatriz Cerqueira, serão votados na próxima reunião, solicitando pedido de providência para o pagamento dos recursos pendentes do Hospital Isoleta Tolentino Néz, no valor de R$ 36 milhões. do deputado Aul Belém, solicitando que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde, pedido de providência para regularização dos repassos financeiros referente ao programa Farmácia de Minas, da Rosângela Reis, deputada Rosângela Reis, seja realizada audiência pública para debater a possibilidade de a poluição do ar e estar adoecendo a população de Patinga. Deputado Cleitinho, solicitando que seja realizada audiência pública para debater sobre a situação do Hospital da Criança em Belo Horizonte, antigo Santa Teresinha, no bairro Barroca. Deputado Dr. Wilson, que seja encaminhado ao Ministério de Saúde, pedindo informações sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério para cumprir as orientações da auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União, que teve por objetivo avaliar a implementação da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. Requerimento do CELIN do Sintrocel, solicitando que seja encaminhado ao Ministério de Saúde pedido de providência para o fornecimento de um relatório a respeito da situação dos imunobiológicos para o controle de zoonose no Estado de Minas Gerais. Também do CELIN do Sintrocel, solicitando que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde pedido de providência para o fornecimento de um relatório a respeito da situação dos imunobiológicos e de nossa autoria, também que vai ser votada na próxima reunião, que seja realizada a audiência pública para debater a compra e a distribuição de medicamentos no Estado, conforme solicitação do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Nós temos aqui um convite da Sociedade Brasileira de Mastrologia, solicitando a participação da reunião promovida pela Sociedade Brasileira de Mastrologia Regional Minas Gerais a ser realizada no dia 18 de outubro de 2018, às 14h, no Centro de Convenções Oruminas, Avenida Cristiano Machado, onde serão discutidas as questões em relação ao acesso dos pacientes para o diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Nós indagamos, doutor Wilson, se ele poderá representar a Assembleia Legislativa nesse ato. Com prazer. A gente vai representar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tem também convidados do Ministério Público, do Ministério da Saúde, dos Conselhos de Saúde do Estado e Conselhos Municipais de Saúde para tratar exatamente do atraso do diagnóstico no câncer de Minas Gerais. O senhor estará nos representando? Com certeza, é muito bem representado. Indagam aos deputados se alguma outra matéria está apresentada nessa fase. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Lembrando que, na próxima reunião de quarta-feira que vem, nós vamos debater a situação do SAMUZ em todas as regiões de Minas Gerais. Muito obrigado. está precisando. Está precisando. do SAMUZ do SAMUZ do SAMUZ